Eu Vive, Eu Vive Aquecimata... ...cocono no coxuou... Viveu! Você viveu! ...kisekihiro okuseu... ...tuku kisuita... ...mama ja irai to... ...jitai datar... ...alukan... Só no Ibon, morra então, oitão e as tuas favores... Isso aí! É isso aí Outra notificação dizendo aqui Que foi por causa do evento de rank do Shiryu Tem gente trapaceando no evento de rank lá do Shiryu Ou seja, tem gente fazendo hack aí no evento do Shiryu Isso é vacina hein galera Por isso que tem gente com um ponto de ponta aí Um milhão de pontos, sei lá quantos pontos tá Mas tá brabo mesmo A Badaya assumiu aqui que mandou notificação errada pra algumas pessoas Assumiu mesmo nesse post aqui dela Falou que mandou errado Que as pessoas não fizeram nada E o melhor Quem não fez nada E recebeu a notificação Vai ganhar 300 gemas 300 gemas, só ir lá na caixa Que vai dar 300 gemas E eu não recebi a notificação, então não vou ganhar Só vai ganhar as 300 gemas Quem recebeu a notificação e não fez nada Não fez nada de errado Mas se você não recebeu as 300 gemas Provavelmente você tá fazendo algum bagulho errado aí Entendeu? Pelo menos é o que tá escrito aqui do Mandai Mandai falou assim Pra quem recebeu a notificação e não fez nada A conta dele é limpinha Eu vou dar uma desculpa de 300 gemas aí Como desculpa Ela deu 300 gemas Como desculpa dela Mas, mano Eu gostei Pra quem... Se fosse eu que tivesse recebido a notificação Eu ia ficar muito puto no dia Muito puto mesmo Mas hoje eu ia ficar feliz Ganhei 300 gemas Entendeu? Mas como não é o meu caso Eu não recebi a notificação Então... Eu tô triste porque eu não ganhei 300 gemas Manda a notificação pra mim, Mandai Manda a notificação errada Porque eu tô querendo Mas então, galera Foi isso As notícias foram muito boas Porque muita gente aí tava triste Ficando puto com a Mandai E a Mandai foi lá E se pronunciou rapidinho Demorou um dia, né? Mas se pronunciou Então... Aí a galera que tava achando que... Ia ser banida Não vai ser, galera Mas quem tá fazendo errado aí no jogo, galera Tenta fazer certo agora Isso aí foi mais um alerta pra galera também, né? Então... Aproveita aí as 300 gemas que ela deu Se você recebeu a notificação, né? Então, tamo junto, galera Comenta aí se você ganhou as 300 gemas Valeu, galera E até a próxima